Testemunhos Seletos, volume 2 Capítulo 20 O verdadeiro Espírito Missionário O verdadeiro Espírito Missionário é o Espírito de Cristo. O Redentor do Mundo foi o grande missionário modelo. Muitos de seus seguidores têm trabalhado diligente e abnegadamente na causa da salvação humana, mas o trabalho de homem algum pode se comparar com a abnegação, o sacrifício, a beneficência de nosso exemplo. O amor que Cristo demonstrou por nós é sem paralelo. Quão zelosamente trabalhou ele! Quantas vezes esteve sozinho em fervorosa oração nas encostas das montanhas ou no retiro do orto, derramando suas súplicas com forte clamor e lágrimas! Com que perseverança insistia ele em suas petições pelos pecadores! Mesmo na cruz esqueceu os próprios sofrimentos em seu grande amor por aqueles a quem vier a salvar. Quão frio o nosso amor, quão débil o nosso interesse, quando comparados com o amor e o interesse manifestados por nosso Salvador! Jesus se deu a si mesmo para redimir nossa raça. Todavia, quão prontos somos a nos desculpar de dar tudo quanto temos a Jesus! Nosso Salvador submeteu-se a fatigante trabalho, a ignomínia e ao sofrimento. Foi repelido, zombado e escarnecido, enquanto se empenhava na grande obra que viera a realizar na terra. Acaso, indagais, irmãos e irmãs, que modelo imitarei eu? Não vos indico grandes homens, homens bons, mas o Redentor do mundo. Caso queiramos ter o verdadeiro Espírito missionário, precisamos imbuir-nos do amor de Jesus. Precisamos olhar para o autor e consumador de nossa fé, estudar-lhe o caráter, cultivar-lhe o espírito de mansidão e humildade e andar em suas pegadas. Muitos pensam que o Espírito missionário, a habilitação para a obra missionária, é um dom ou dotação especial concedido aos pastores e a alguns poucos membros da igreja, e que todos os outros devem ser meros espectadores. Nunca houve erro maior. Todo verdadeiro cristão possuirá Espírito missionário, pois ser cristão é ser semelhante a Cristo. Ninguém vive para si mesmo e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9 Todo aquele que tem experimentado as virtudes do mundo por vir, seja ele jovem ou idoso, instruído ou iletrado, será movido pelo Espírito que atuou em Cristo. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Os que não possuem este desejo dão provas de haver perdido o primeiro amor. Devem examinar rigorosamente o coração à luz da palavra de Deus e procurar um novo batismo do Espírito de Cristo. Devem orar por mais profunda compreensão daquele assombroso amor que Jesus manifestou por nós em deixar o reino da glória e vir ao mundo caído para salvar os perdidos. Cartas vivas Há trabalho para cada um de nós na vinha do Senhor. Não devemos buscar para nós a posição que nos permita fruir o máximo ou ter o maior ganho. A verdadeira religião é isenta de egoísmo. O Espírito missionário é um Espírito de sacrifício. Devemos trabalhar onde quer que seja e em toda parte ao máximo de nossa capacidade pela causa do Mestre. Assim que uma pessoa está realmente convertida à verdade, brota-lhe no coração um desejo ardente de ir e falar a amigos ou vizinhos acerca da preciosa luz que irradia das páginas sagradas. Em seu desinteressado trabalho para salvar a outros, é uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens. Sua vida mostra que ele se converteu a Cristo e tornou-se colaborador seu. Como uma classe, os Adventistas do sétimo dia são um povo generoso e sincero. Podemos confiar na proclamação da verdade para este tempo em sua pronta e forte simpatia. Quando se apresenta um objetivo justo para sua liberalidade, apelando-lhe ao discernimento e consciência, isto suscita uma resposta cordial. Suas dádivas para sustentar a causa testificam que ele crê ser esta a causa da verdade. É certo que há exceções entre nós. Nem todos quantos professam aceitar a fé são crentes sinceros e leais. Mas o mesmo acontecia nos dias de Cristo. Mesmo entre os apóstolos houve Judas, mas isto não prova que todos sejam do mesmo caráter. Não temos motivo de desânimo, enquanto sabemos que há tantos consagrados à causa da verdade e que estão dispostos a fazer nobres sacrifícios por seu progresso. Há, porém, ainda grande falta, uma grande necessidade entre nós. Bem pouco existe do verdadeiro espírito missionário. Todos os obreiros missionários devem possuir pelas almas de seus semelhantes aquele profundo interesse que unirá em simpatia e no amor de Jesus coração a coração. Devem rogar fervorosamente o auxílio divino e trabalhar sabiamente para ganhar almas para Cristo. Um esforço frio, sem alma, nada realizará. É necessário que o Espírito de Cristo caia sobre os filhos dos profetas. Então manifestarão pelas almas dos homens aquele amor que vimos exemplificado na vida de Jesus. A razão de não haver mais profundo fervor religioso nem mais ardente amor uns pelos outros na igreja é que o espírito missionário vem se extinguindo. Pouco se diz agora acerca da vinda de Cristo, a qual era dantes o tema dos pensamentos e da conversação. Existe inexplicável relutância, crescente desprazer pela conversa religiosa e em lugar dela condescende-se com ociosa e frívola tagarelice, isto mesmo por parte de professos seguidores de Cristo. Envolvimento Meus irmãos e minhas irmãs, quereis romper o encanto que vos prende? Quereis despertar dessa indolência que se assemelha ao torpor da morte? E de trabalhar, quer-vos sintais dispostos a isto, quer não. Empenhai-vos em esforço pessoal para levar almas a Jesus e ao conhecimento da verdade. Em tal trabalho encontrareis tanto um estímulo como um tônico. Ele há um tempo despertará e fortalecerá. Mediante exercício, vossas faculdades espirituais se tornarão mais vigorosas, de modo que podereis com mais êxito operar vossa própria salvação. O torpor da morte apoderou-se de muitos professos cristãos. Fazei todo o esforço para despertá-los. Adverti, rogai, arrazoai. Orai para que o internecedor amor de Deus aqueça e abrande suas naturezas tomadas de gelidez. Se bem que se recusem a ouvir, não será em vão o vosso trabalho. No esforço de beneficiar a outros, beneficiar-se-á a vossa própria alma. Possuímos a teoria da verdade e agora precisamos buscar mais diligentemente seu poder santificador. Não ouso ficar quieta neste tempo de perigo. É um tempo de tentação, de desânimo. Todo mundo é assaltado pelos ardis de Satanás e devemos avançar juntos para resistir-lhe ao poder. Devemos ser unânimes, falando uma mesma coisa e glorificando-a uma boca a Deus. Então podemos, com êxito, ampliar nossos planos e, mediante vigilantes esforços missionários, aproveitar-nos de todo o talento que possamos usar nos vários departamentos da obra. A porta de todo homem A luz da verdade derrama seus brilhantes raios no mundo mediante o esforço missionário. A imprensa é o meio pelo qual são alcançados muitos que seria impossível atingir por meio de esforço ministerial. Pode-se fazer grande trabalho apresentando ao povo a Bíblia tal como é. Levai a palavra de Deus à porta de todo homem, insisti em suas positivas declarações diante da consciência de todo homem, repeti a todos o mandamento do Salvador. Examinai as Escrituras, João 5, 39. Admoestai-os a tomar a Bíblia assim como é, a implorar iluminação divina, e então, ao resplandecer a luz, a aceitar destemidamente cada raio precioso, suportando de boa vontade as consequências. A espesinhada lei de Deus deve ser exaltada diante do povo. Assim que eles se envolvam sincera e reverentemente para as santas Escrituras, a luz do céu lhes revelará coisas extraordinárias da lei de Deus. Grandes verdades há muito veladas pelas superstições e falsas doutrinas irradiarão das iluminadas páginas da palavra sagrada. As Sagradas Escrituras derramarão seus tesouros novos e velhos, levando luz e júbilo a todos quantos o receberem. Muitos são despertados de sua sonolência. Erguem-se como da morte e recebem a luz da vida que unicamente Cristo pode dar. Verdades que se demonstraram insuperáveis para gigantescos intelectos são compreendidas por criancinhas em Cristo. A estes é plenamente revelado o que tem nublado a percepção espiritual dos mais doutos expositores da palavra, porque, como os saduceus de outrora, eles eram ignorantes das Escrituras e do poder de Deus. Os que estudam a Bíblia com o sincero desejo de conhecer a Deus e fazer a sua vontade, tornar-se-ão sábios para a salvação. A Escola Sabatina é um ramo importante da obra missionária, não somente porque ela dá a jovens e idosos conhecimento da palavra, a palavra de Deus, mas porque desperta neles amor por suas verdades sagradas e um desejo de estudá-la por si mesmos. Acima de tudo, ela lhes ensina a regularem a vida pelos santos ensinos que lhes ministra. Cobreiros de Cristo Todos quantos tomam a palavra de Deus como regra de vida são levados à íntima relação uns com os outros. A Bíblia é seu traço de união. Sua companhia, porém, não será buscada ou desejada pelos que se não curvam a palavra sagrada como o único guia infalível. Estarão em discordância, tanto na fé como na prática. Não pode haver harmonia entre eles. São irreconciliáveis. Como adventistas do sétimo dia, chamamos do costume da tradição para o positivo, assim diz o Senhor. E por esta razão não estamos e não podemos estar em harmonia com as multidões que ensinam e seguem as doutrinas e mandamentos dos homens. Todos quantos são nascidos de Deus, tornam-se cobreiros de Cristo. Eles são o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Se a religião que professamos deixar de renovar-nos o coração e santificar-nos a vida, como exercerá ela poder salvador sobre os incrédulos? Para nada mais presta-se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5, verso 13 A religião que não exerce poder regenerador sobre o mundo é sem valor. Nela não podemos confiar para a nossa salvação. Quanto mais depressa lançarmos fora, melhor, pois é espúria e destituída de poder. Cumpre-nos servir sob a direção de nosso grande líder e avançar contra toda influência adversa, ser cobreiros de Deus. A obra que nos é designada é semear junto a todas as águas a semente do Evangelho. Nesta obra, cada um precisa desempenhar uma parte. A multiforme graça de Cristo, a nós comunicada, constitui-nos mordomos de talentos que nos cumprem aumentar, entregando-os aos banqueiros, para que, quando o mestre os pedir, possa receber o seu conjuros. Deus vos manda que, com uma mão, a fé, vos apodereis de seu forte braço, e com a outra mão, o amor, alcanceis as almas perdidas. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Segui-o. Não mandei segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andai assim como ele andou. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A obra que tendes a realizar é fazer a vontade daquele que vos sustenha a vida, para a sua glória. Se trabalhais para vós mesmos, de nada vos aproveitará. Trabalhar para o bem dos outros, ser menos cuidadosos do próprio interesse, e mais zelosos em consagrar tudo a Deus, ser-lhe aceitável e será recompensado com a riqueza de sua graça.